Olá meus lábios e espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal mais um gameplay aqui para vocês agora um jogo aí de Cowboy vamos ver aqui pessoal primeira vez então abriu o jogo aqui não joguei ainda jogando aqui experimentando aqui o game primeira vez aqui e já gravando o vídeo aqui mostrando para vocês beleza pessoal então vamos lá bom aqui primeiro objetivo já né me parece que é quebrar a cadeira tá escrito ali vamos lá deixa eu ver aqui então só movimentar o personagem ali em direção ao objeto ele já vai começar a quebrar tá bom aqui aqui como vocês podem ver aí na tela você tá vendo o sinalzinho aí né aqui é para movimentar vamos lá Opa ele pegou ali uma parece que pegou uma picareta ali alguma coisa assim tá aparecendo né quebrar a parede agora vamos lá Eita saiu ali debaixo de tiro hein Escapou ali da prisão aparentemente estava na prisão né eu vou lá e vou lá e aí e vamos lá só tem a picareta agora em vou ler uma fotinha o da Fiona e tem uma saída ali eu acho que é ali que a gente vai ter que atingir quebrar a caixa vamos lá vamos um pouquinho em direção a caixa aqui, acho que essa aqui, opa, beleza, tem mais aqui, né, conforme a gente vai quebrando as coisas, a gente vai ganhando aqui alguns itens, limadeira ali, né, pelo que eu vi ali, acho que parece que tem uma barra de ferro ali, alguma coisa assim, vamos ver que é maior, tem outra caixa aqui, né, vamos lá, beleza, ali tem um chapéu ali, rapaz, como se a gente consegue acessar aquele chapéu lá, você precisa do nível 16, eita, esse daqui dá, bom, pelo que podemos ver aqui, o jogo roda alguns anúncios aqui no meio, né, muita gente não gosta, eu também não, você precisa do nível 5, então isso daqui para a gente quebrar, a gente vai ter que, essas caixas que eu acho que dá para quebrar, vamos ver, precisa do nível 2, ô louco, agora não está dando para quebrar mais nada aqui, pô, opa, esse aqui deu, já rodou uns anúncios ali embaixo, ali, Ah, tá, aqui tem um, uma bancada para a gente, construir coisas, agora eu posso, eu posso inclusive fazer um upgrade aqui, né, vamos ver, uma upgrade, inclusive, deixa eu ver se consigo tirar essa propaganda aqui da tela, daí a gente aproveita melhor aqui, vamos lá, aí agora ficou melhor, agora não dá para fazer mais o upgrade, né, então vamos, o lugar que é, para a gente ir, agora a gente está com a picareta aqui, mais evoluída, agora a gente arrebenta aqui até, até sogra, com essa picareta aqui, mais um anúncio, beleza, pessoal, para quem não gosta de anúncio, recomendo já que nem Stalica, porque já está incomodando já, vamos ver aqui, mas o jogo em si está, até que é legalzinho, o problema é esses anúncios chatos, que aparecem nesses joguinhos, tem um chapéu, acho que a gente vai conseguir o chapéu agora, vamos ver, opa, conseguimos aí o chapéu, tipo um cowboy sem chapéu, nunca vi isso rapaz, como que pode, um cowboy que se preze, tem que ter um chapéu, e um cavalo também, esse daqui está a pé, coitado, mas eu acho que vai, não vai demorar muito para vir um cavalo, eita, ele precisa do nível 7, para quebrar, o cara é bom de picareta, cadeira, opa, quebra também, o pai está quebrando tudo, o bicho é brabo, opa, precisa do nível 20, vamos ver, vamos arrebentar tudo aqui, tudo tem direito, eu gosto desse jogo assim, com o ambiente faroeste, assim que eu, eu adoro esse ambiente, o problema do jogo, é que ele tem muito anúncio, eu acho que até dá para, jogar aí com os anúncios, se você não se incomodar, mas tem gente que se incomoda, bastante com o anúncio, nível 28, precisa, ah lá, começou outra propaganda, louco, você está de brincadeira, vamos lá, cara, roda no meio do jogo, louco, você está de brincadeira, vamos lá, quebrando as caixas, vamos acumular bastante madeira aqui, não sei o que a gente vai fazer, com essas madeiras aqui, mas o que a gente está acumulando, vai, que precisa do nível 6, vamos lá, certeza também que precisa, estava na cara aqui, ah tá, eu posso, vamos ver aqui, já dá para fazer o upgrade, já em louco, já não basta as propagandas, que a gente tem que assistir, agora tem que esperar aqui também, o tempo aqui, você está de brincadeira, vamos ver se tem como dar, pular aqui, ah, bom, beleza, ele mostrou um anúncio aqui, para acelerar o tempo, vou falar para vocês, acho que era mais fácil esperar o tempo correr ali, acho que demorava menos, para falar para vocês, enfim, nível 5, acho que já dá para, deixa eu ver aqui, se dá para 36, 38, acho que dá para ir já para o nível 5, nossa, agora é 3 minutos, você está de brincadeira, acho que agora eu vou esperar, bom pessoal, enquanto o tempo não, não passa ali, a gente vai quebrando outras coisas aqui, vamos ver aqui, e mais um anúncio, beleza, rodou mais um anúnciozinho aqui, ganha pão dos desenvolvedores, mas está chato para caramba, esses anúncios aqui, nada, rodou um anúncio aqui no meio do jogo, que louco, devia rodar um anúncio, quando a gente precisasse, de alguma coisa, para acelerar o tempo, alguma coisa assim, desse jeito é complicado, mas enfim, vamos aqui até onde dá, descobri um cacto aqui, não dá para passar por aqui, para servir o nível 16, 18 segundos ali, para acabar, vamos ver se tem algo mais para cá, não, isso aqui não quebra, aqui foi de onde a gente veio, beleza, acho que já deu o tempo lá, agora estamos aqui no nível, nível 6, para fazer o upgrade, a gente vai precisar aqui de um, de um acessório ali, que eu não tenho, ferro, é, agora a gente vai ter que explorar aqui, novas áreas, para a gente conseguir esses itens aí, é, opa, já consegui lá, alguma coisa ali, nível 7, precisa, ali, tem uma bag ali, uma bolsa, ih, rapaz, rodou propaganda, vamos lá, está rodando muita propaganda, pessoal, acho que não vai dar para fazer um gameplay mais longo, não, vamos ver, vamos ver se dá para quebrar aqui, para a gente entrar ali, pegar a bolsa, está arrebentando tudo, inglês, aqui não vai dar, deu, aquele ali que é, opa, deu aqui um, alguma coisa aqui, eu acho que já dá para fazer upgrade, vamos lá, aqui, vamos ver se dá para fazer, ah, precisa de 18, cara, desses negocinho ali, que eu não sei o que que é, ah, precisa de 6 ferro também, ah, o ferro a gente não tem ainda, vamos lá, vamos quebrar aqui a roda de carroça, acho que aqui vai dar ferro, porque a roda de carroça é de ferro, ah lá, ah, vamos ver aqui, expandir aqui, e pessoal, outro anúncio, pessoal, vou ficar por aqui, que está rodando muito anúncio demais, Então é isso aí Pra quem gostou aí Então é isso pessoal A gente vai ficando por aqui O jogo ele é um joguinho legal Porém tem muitos anúncios Atrapalha aqui a gente jogar Atrapalha na jogabilidade da gente Então a gente vai ficar por aqui por enquanto 13 minutos de vídeo Já deu pra vocês verem o suficiente De como é o jogo Pra quem não gosta de propaganda Recomendo aí que não baixe Não vai acabar passando nervo ainda Vamos ficando por aqui Até o próximo